A gente continua a falar das vendas da carne bovina brasileira que seguem suspensas lá para a China, viu? O nosso maior comprador ainda não deu esse ok para a retomada. Enquanto isso, o mercado segue na expectativa. Sobre esse assunto, eu converso com o Gustavo Rison, que é chefe do setor de importação da Eficenza. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. Prazer estar falando contigo. Prazer é todo nosso. Agora, Gustavo, essa definição pela volta da importação da carne bovina brasileira pela China está nas mãos, digamos assim, do governo chinês. Mas essa demora ocorre mesmo depois do laudo canadense, uma semana, dizer, atestar que é um caso atípico de mal da vaca louca, ou seja, aquele caso que acomete animais mais velhos e que não traz riscos à saúde humana. E eu te pergunto, como é que você vê essa demora aí nessa retomada após esse resultado do laboratório? Sim. O que ocorre, Simone? O tratado do Brasil com a China sobre a exportação de carne, ele prevê que qualquer identificação de caso de vaca louca no Brasil seja suspenso de forma automática às exportações. E a partir disso, o Brasil tem um protocolo a ser seguido, onde essa carne que foi identificado, o caso de vaca louca, vai pra um laboratório especializado internacional pra certificar que esse caso é atípico e não tem risco de contaminação de rebanho, né? E isso ocorreu indo pra um laboratório no Canadá que certificou que era um caso atípico e não corria risco. O Brasil já enviou todos os documentos pra China, só que o que ocorre é que a volta da exportação é algo arbitrário e não automático. Então depende do governo chinês decidir quando essa exportação vai ser autorizada novamente, né? A gente tem uma expectativa e espera fortemente que volte até o final de março. A maior expectativa é que seja no final de março, pois vai coincidir com a visita do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva à China pra tratar, entre outros assuntos, também desse, né? Então, aproveitando essa tua deixa aí, você acredita então que essa volta aí da China comprando a carne brasileira vai ser anunciada somente no final do mês, durante essa visita aí do presidente Lula ao país? É, infelizmente sim. Quando foi anunciado esse caso de vaca louca e foi suspensa as exportações, a gente tinha uma expectativa que isso voltasse no começo de março e essa expectativa acabou não sendo concluída e a partir disso a própria organização, o sindicato da exportação de carne, eles entraram em contato com alguns órgãos chineses também e fizeram essa previsão que vai ficar só para o final de março, essa volta. E isso ainda é uma expectativa, né? Porque não há nenhuma confirmação oficial. É uma expectativa, mas como a gente já vem discutindo aqui no AgroMais, essa demora traz prejuízos, né? Eu conversei com analistas que me disseram aí que os frigoríficos estão dando férias coletivas, diminuindo o número de abate por conta dessa falta de decisão aí da China após esse resultado aí que diz que o mal da vaca louca aqui no Brasil é um caso atípico. Ou seja, demora, impactos, né? Em relação aos volumes, né? Que poderiam estar sendo importados e as férias coletivas, redução aí de abate. É um sistema muito complexo, né? O que move essa cadeia toda, né, Gustavo? E isso acaba afetando uma série de fatores, né, Simone? E o que ocorre, Simone? Então, o Brasil, já no mês de janeiro, teve um aumento do que foi comparado ao ano passado de exportações de carne, né? Hoje a China é o nosso maior importador. Cerca de 60% da nossa produção vai para a China, né? E janeiro a gente tinha uma expectativa de que fosse um ano muito bom, porque janeiro já teve um aumento significativo. Mas já no mês de fevereiro, com as exportações terem sido suspensas no dia 22, a gente teve uma queda de 20% se comparado a fevereiro do ano passado, né? E março, então, com essa volta, apenas no final, a gente vai ter números muito menores do que se esperava. Isso vai acabar afetando o ano inteiro, né? Na China, além do consumo de bovino, eles também têm outros fornecedores de carne bovina e também fazem consumo de carne suína, né? Então, talvez isso justifique o porquê, por qual motivo eles não estão tão preocupados com essa volta quanto a gente está, né? Verdade. Agora, em fevereiro, também, a queda em relação à receita e volume, segundo a Abrafrigo, só em volume, caiu 16%. E esse embargo sanitário foi que refletiu tudo isso, viu, Gustavo? Agora, você acredita que esse protocolo sanitário, né, entre o Brasil e a China, ele pode ser modificado, digamos assim, para evitar todos esses transtornos? É, a gente não acredita numa revisão desse protocolo, pelo menos não tão logo, né, Simone? Porque, como a China tem um poder muito grande sobre a compra brasileira, acaba que eles ditam as regras não só da carne, mas também de outros setores, né? Porque eles são um comprador muito importante para nós. Eles compram mais de metade da nossa produção de carne, né? Então, é um protocolo que eles adotam. A gente já teve casos em anos passados que tinha uma relação pior entre governos brasileiros e China, que esse protocolo deixou suspensa por 119 dias, se eu não me engano, agora, de cabeça, mas foi algo perto disso. E isso é um, não digo um desastre, porque a gente ainda tem outros compradores, a gente ainda tem o mercado nacional, mas representa uma queda muito significativa no volume, né? É verdade, uma queda significativa. Vamos aguardando por aqui essa expectativa do mercado, né? Quanto à volta tão logo aí do nosso principal parceiro comercial à China. Conversei, então, com o Gustavo Rison, que é chefe do setor de importação da Eficenza. Obrigada e até uma próxima. Obrigado, Simone. Obrigado, Simone.